Coé rapaziada, tudo suave por aí? Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente. Eu vou mostrar pra vocês, como vocês viram aí no título do vídeo, alguns periféricos lendários, galera. Periféricos que marcaram época. Muitos deles aqui marcaram a minha época, né? Pra quem não sabe, eu já tenho 29 anos, eu nasci em 90, vou fazer 30 agora em setembro. Então eu peguei toda aquela época, cara, de Lan House, 2005, 2006, até um pouquinho antes também, né? De CS 1.6, Moo Online, e até mesmo o Gumball já cheguei a jogar poucas vezes, mas joguei. Então assim, eu lembro muito desses periféricos das antigas. Eu vou mostrar alguns aqui pra vocês no vídeo de hoje, mas não vou só focar em periféricos antigos. Eu vou mostrar pra vocês alguns periféricos que, na minha opinião, marcaram época, né? Tipo, que a galera usou muito, ou tava muito hypado aí numa determinada situação, beleza? Então acho que vai ser um vídeo bem interessante pra muitos, como é o meu caso, vai ser nostálgico, né? E eu espero que vocês gostem. Já pausem o vídeo, galera, agora, e deixem nos comentários qual foi o mouse, teclado, periférico em si, que você lembra mais, assim, que mais marcou a sua época, beleza? Então é isso, e bora pro vídeo. Equipado com um sensor topo de linha PMW3360 e switches LK óticos, que são imunes a duplo clique e tem uma resposta ultra rápida, o Redragon King Cobra é a versão do já consagrado Cobra Chroma, com ainda mais desempenho e durabilidade. Fique por dentro, acessando os links na descrição. Então, galera, eu vou começar aqui com alguns mouses, e logo com chave de ouro, cara, o que eu me lembro mais aí da época de Lan House é, com certeza, o Microsoft Intelli Explorer 1.1. Era um mouse branco mais robusto, que tinha ali um ledzinho vermelho na parte de trás, e esse mouse eu lembro muito bem que tinha numa Lan House perto da casa da minha avó, e só em alguns PCs que tinha, porque era realmente um periférico bem caro na época. Então a gente fazia fila pra pegar os PCs que tinha esse mouse, né? E eu acho que a galera mais antiga vai lembrar dele. Depois também teve o Intelli Explorer 3.0, aí eu não cheguei a pegar, porque nessa época foi bem aí essa transição de Lan House pra galera ter PC em casa. Então eu não tive a oportunidade de testar o Explorer 3.0. Até hoje eu fico pesquisando aqui às vezes na OLX pra ver se eu encontro alguém querendo vender esse mouse pra trazer análise aqui pra vocês, porque de fato é um mouse bem curioso, cara. Até hoje algumas empresas meio que copiam o shape dele. Inclusive até a Microsoft lançou uma nova versão desse mouse, que é a Intelli Explorer Pro, se eu não me engano. Eu vou colocar aí na tela pra vocês verem. É basicamente o mesmo shape, né? Com algumas diferençazinhas leves. Só que lembra bastante, cara, esse mouse aí, que é bastante nostálgico. E o 1.1 e o 3.0, galera, eles têm o sensor de uma empresa que já faliu, cara. Faliu em 2013, pelo que eu tô vendo aqui na Wikipedia. Era um sensor chamado ST Microelectronics, né? No caso a marca. E o modelo era o OSMLT04. Não sei, era um sensor óptico. Isso eu sei, né? Mas era assim, era um mouse que a galera brigava, cara. Fazia fila realmente pra pegar só PC com o 1.1. E galera, não tem como falar de mouses lendários sem lembrar aí do baratinho, né? Do famoso baratinho, mouse que eu acho que todo mundo já usou uma vez na vida. Em qualquer padaria que você vai, a tendência tá usando esse mousezinho, né? Porque é um mouse realmente baratinho. Funciona muito bem. Ele tem um sensor óptico, tudo bem que é de escritório, mas pras tarefas básicas ele funciona tranquilaço. Tem diversas cores desse mouse hoje em dia. Tem ele com a carcaça transparente, rosa e por aí vai. E assim, cara, é um mouse que também com certeza marcou aí a época de vocês, apesar de ser um mouse mais modesto. Partindo aí pro mouse, galera, que já é um pouco mais recente e que eu lembro aí que também a galera começou a jogar CS online. Muita gente queria ele, né? É o Logitech G100S. Esse mouse ele vem com aquele sensor AM101, se eu não me engano, da própria Logitech. E ele era um mouse bem legal, galera. Baratinho, né? Dava pra achar aí até o combo dele, o kit de teclado, mais o G100S, na faixa de uns 100, 150 reais. E é um mouse excelente, tem componentes muito bons. Eu cheguei a trazer uma análise dele aqui no canal, né? E até hoje, aquela unidade que eu comprei ainda tá funcionando. Tá com o meu cunhado. E, cara, eu lembro que eu peguei já usado de uma pessoa lá do eBay. Então, assim, realmente é um mouse que dura bastante. Ele tem um shape bem simples, né? Nada que mude tanto, a não ser a pintura, que tem como se fosse os traços. E eu achei uma imagem bastante curiosa sobre esse mouse, galera. O cara pesou ele e fotografou. E ele tava batendo aqui 68.8 gramas. Então a gente pode considerar ele um mouse super leve, né? Apesar dele não ter os furinhos. Cara, 68 gramas, menos de 70. Com certeza é um mouse bem leve. E até hoje a Logitech não abandonou esse tipo de shape, né? O G305, o G203 e o G Pro usam basicamente o mesmo formato de pegada. Agora vindo aqui pra alguns mouses mais recentes, galera. Um que eu acho que também marcou uma época, principalmente a época de 2017. Quando valia muito a pena tá importando da China, né? O dólar tava 2,80, 3 reais, não lembro. Mas o que eu tô falando é o Moto Speed V30, galera. Eu tenho certeza de que muitos que estão assistindo esse vídeo já tiveram o V30. Ou até mesmo tem hoje em dia. Era um mouse que você conseguia importar ali por menos de 50 reais. E ele já tinha um sensor excelente, que é um BMW 3320. Também tinha a questão de RGB, software, apesar de ser um software bem simples, né? Feito aí pela Moto Speed. Ele pelo menos tinha ali as opções pra você mudar as cores. E também a parte de sensibilidade. E eu lembro que as primeiras versões vieram com o Omiron 50 milhões de cliques, cara. Então assim, pelo preço que dava pra importar ele, era um mouse extraordinário. Pena que depois a Moto Speed foi caindo de produção, foi piorando ali os componentes do próprio V30. Pra finalizar essa primeira parte aqui do vídeo, galera, que é sobre mouses. Eu vou citar um aqui que foi um divisor de águas pra mim, pelo menos. Era daquele cara que falava, não, o mouse tanto faz, pode ser um de 15 reais, que não tem problema. Vou conseguir jogar e matar os caras de fato. Dava pra jogar, mas hoje eu tenho aí essa percepção, né? De que um mouse bom faz toda a diferença, né? É claro que tem outras condições durante o jogo ali que você pode fazer diferença. Exemplo, posicionamento, às vezes o conhecimento do mapa. Mas de fato, você ter um mouse com sensor bom faz bastante diferença, galera. E eu tô falando aí do Shornet 2. Foi o primeiro mouse gamer que eu tive, assim, com sensor melhor. E, assim, marcou pra caramba pra mim. Eu lembro muito bem que quando eu fui comprar esse mouse, eu paguei 100 reais, se eu não me engano. Até fiz o review dele, no review eu falo um pouquinho sobre isso, né? E o vendedor, na ocasião, falou que era um mouse pra canhoto. Sendo que não tinha nada a ver, né? Porque os botões laterais dele ficam só do lado esquerdo. Então, assim, é um mouse pra destros. Só que como esse mouse tem uma carcaça muito diferente dos outros, né? Ele tem, tipo, apoio pros dedos anelar e mindinho. Muita gente se confundia mesmo. Dizia até que ele era desconfortável, assim, né? Se você ver, realmente, não é um shape que parece ser muito confortável. Mas, assim, cara, pra quem tem pegada claw, esse mouse é sensacional. E o mais legal é que ele era bem baratinho, né? Como eu falei, porque eu paguei 100 reais na época. Ele já tinha um sensor que era o mesmo do V30, inclusive. Um BMW 3320. E também, né? É a segunda versão. Tinha aí o Shornet 1, que eu não cheguei a ver no mercado. Mas eu já vi algumas pessoas falando sobre o Spawn. Que é como se fosse a origem aí do Shornet 2. Hoje em dia, galera, a Culemaster tá pra lançar aí no mercado. Uma espécie de Shornet 2 super leve, né? Que, se eu não me engano, é o MM732. Posso estar enganado? Eu vou colocar algumas imagens dele aí. Não sei se já tá sendo comercializado aqui no Brasil. Ou se só tem lá fora. Mas é um mouse aí que pode ser interessante, principalmente, pra quem tem a mesma pegada que eu, né? Que é a Claw Grip. Falando agora sobre os nossos queridos teclados. Que hoje em dia a gente tem aí uma diversidade enorme. Seja de teclados mecânicos, sejam aí de teclados de membrana. Eu vou começar aqui com um bem especial, galera. Pra muita gente é considerado o melhor teclado já fabricado até hoje. Que é o IBM modelo M. Eu sei que muita gente aí que tá assistindo o vídeo nem vai saber o que é esse teclado, né? Mostrando aí a imagem pra vocês. Vocês vão achar que é um teclado, sei lá, lá da década passada. Na verdade, ele não é da década passada. Esse teclado foi construído em 1984. E até hoje, galera, cara, muita gente corre atrás. É só você pesquisar o valor dele no mercado. E não é difícil de encontrar aí no eBay acima de uns 250 dólares. Pra vocês verem o quão raro esses teclados ficaram aí. E eu fui correr atrás do porquê que a galera que é mais entusiasta considera esse teclado o melhor teclado já construído na história. E eu até me surpreendi porque, na verdade, ele é um teclado de membrana. Ele tem um sistema de switch bem diferente, que eu acho que é único. Não sei se tem outro teclado. Posso estar falando alguma besteira, mas é um sistema de switch chamado Buckling Spring. Infelizmente, eu nunca testei um teclado desse, então eu não posso dizer aqui com propriedade. Mas fica aí a participação do IBM modelo M pra esse vídeo de periféricos lendários. O próximo teclado, galera, que aí já entra pro meu hall, né, digamos assim, da fama de tecladas. É um mecânico também, é o Thermaltake Knucker. Ele é um teclado bem básico até, né, não tem LEDs, nada do tipo. Foi o primeiro teclado que eu comprei pra jogos, também era bem baratinho. Foi na mesma época que eu comprei o Shornet. E esse teclado, cara, também marcou pra caramba pra mim. É um teclado de membrana, mas ele tem uma sensação tátil muito boa. Eu não consigo explicar muito bem, galera, mas ele parece muito com um Cherry MX Head, por exemplo. Ele tem um intermediário, né, entre a keycap e a cúpula de borracha. Mas, de fato, cara, é um teclado muito bom. Quem teve a chance, né, ou oportunidade de testá-lo, sabe do que eu tô falando, né. Então, eu considero ele um dos melhores teclados de membrana. E entrou aqui também pra esses periféricos lendários. Bom, o primeiro teclado mecânico pra nossa lista de periféricos lendários vai ser aqui o Cooler Master Kickfire TK. Eu lembro muito bem dele, galera. Foi na mesma época que eu peguei o Knucker. Eu tava de olho nele, na verdade. Só que o orçamento ficou apertado e não deu pra pegar, né. Ele custava, em média, uns 350, 450 reais, dependendo da loja. Hoje em dia, não se fabrica mais, né. Tem aí a linha Master Keys Pro da Cooler Master. Que é muito parecido, mas, de fato, galera, o Kickfire TK marcou pra caramba. Porque era um teclado que não era tão caro, não era absurdo de caro, né. Como, por exemplo, um Black Widow da vida. Mas que já entregava uma qualidade, uma construção muito boa. Vinha com Sweet Cherry. E eu tenho certeza aí que muita gente vai lembrar desse teclado mecânico. Meio que continuando essa linha do tempo, logo depois do Knucker, eu tive a oportunidade de testar o meu primeiro teclado mecânico. Que, na ocasião, foi enviado pela Gearbest e é o Motospeed CK104. Então, foi um outro periférico que marcou pra caramba. Não chega a ser um periférico lendário, pelo menos na minha opinião, né. Porque depois a Motospeed deixou a desejar pra caramba. Ela diminuiu o controle de qualidade dos produtos. Fez aí algumas versões capadas, digamos assim, nem nerfadas, dos periféricos. Mas, de fato, foi o primeiro teclado mecânico que eu testei. Então, acredito que o CK104 foi bastante importante. Também era um teclado da mesma forma que o Motospeed V30. A gente conseguia importar facilmente. baratinho também. Já chegou a custar aí R$155, R$160, fazendo essa importação via Gearbest. Então, é um teclado mecânico que marcou pra caramba. Ele usa Switch ou Temo até hoje. Hoje a gente tem aí algumas modificações, né. Porque ele tinha uma iluminação apenas em sete cores, né. Mas que já chamava bastante atenção. Não tem muito tempo que eu fiz aí a análise do novo CK104. Até comparei com a primeira versão, que é essa que eu tô falando aí pra vocês, né. Do CK104. Que até hoje tá funcionando, tá, ali com o meu cunhado. Algumas teclas começaram a falhar. Mas eu acho que é só questão de você dar uma limpeza, né. Porque, realmente, conta do tempo, a poeira vai se acumulando. E aquele teclado, ele é em teclas flutuantes. Então, acho que a poeira entra com mais facilidade ali dentro da Switch. Dando uma passada rápida dos headsets. E vai ser bem breve. Porque eu não lembro de um que marcou muito, galera. Assim, exceto aquele de padaria mesmo, que você usa durante três meses. E daqui a pouco já tá um dos lados sem funcionar, né. Fora esses, eu não me recordo de ter, de ter tido, assim, um headset que marcou muito. Mas eu cheguei a pesquisar aqui alguns, né. Que eu acho que são bem interessantes de eu falar. Um deles é o Siberia V2, da marca SteelSeries. Esse aí, muita gente, até pouco tempo, tava me perguntando se valia ou não a pena. Não é mais vendido, acredito, né. E era um headset que a galera aí que jogava CS online começou a hypar bastante, né. Acredito que por conta de marketing mesmo por parte da empresa, muitos pro players utilizavam esse headset. Mas, assim, não cheguei a testar. Tem algumas pessoas com mais experiência que dizem que esse headset, ele tem sérios problemas de áudio. O grave é muito alto. Então, acaba meio que distorcendo outras frequências. Eles dão muita ênfase, né, nos graves. Então, muita gente reclama disso dele. Eu, como não cheguei a testar, não sei dizer. O fato é que a construção dele é bem genérica, né, de hoje em dia. A maioria dos headsets é feita nesse modelo mesmo de construção, né. Com arco em metal e headband auto-ajustável, né, ali com um elástico. E eu só lembro de muita gente reclamar do microfone dele, que era a Retracha. Aquele microfone que você consegue colocar pra dentro, né, da concha. Muita gente reclamava que tava problema com pouco tempo de uso no mic desse headset. Então, assim, apesar de ser um headset que marcou época pra muita gente, ele tem as suas controvérsias, né. Outro headset que é bastante controvérsio, mas eu vou colocar nessa lista aqui porque eu acho que muita gente tem ele. Então, acho que ele marcou pra caramba aí a época de muita gente. É o Razer Kraken. A série Kraken aí da Razer, né, na verdade. Esse é um headset que eu vivo criticando quando aparece no setup dos inscritos. E não é à toa, galera. Realmente, ele tem uma construção muito simples pelo preço que você paga. Assim, é claro que comparando com aquele headset primeiro que eu falei aí pra vocês, né, de padaria, ele é bem melhor. Mas, pelo mesmo preço, você conseguia, em todas as épocas, pegar headsets de melhor qualidade. Então, assim, ele tá aqui realmente porque muita gente tem ele. E eu tenho certeza que quem estiver assistindo aí tem um Kraken. Provavelmente ele tá descascando o colorido ou até mesmo já quebrou o arco, né. A não ser se você usa pouco PC. Fora isso, cara, você tem que ter muito cuidado pra ele não quebrar. Mas, enfim, galera. Tá aí o Kraken também na lista de periféricos que marcaram época. Fechando com os headsets, galera. Um que marcou pra caramba pra mim, pelo menos, foi o HyperX Cloud Stinger. Ele já é mais recente, né, até hoje. É comercializado. Tem aí suas versões variáveis pra consoles. Mas o Stinger de PC é um headset excelente. É estéreo, né. É um headset, assim, que é custo-benefício. Apesar de hoje em dia ele tá em preço mais elevado. Eu acho que vocês vão lembrar, né, daquela Black Friday que ele tava saindo por R$100. E muita gente, acredito, que tá assistindo esse vídeo de hoje e tem o Stinger. Provavelmente pegou ele nessa época. E é um headset também que não poderia deixar de estar nessa lista. E com relação aos monitores, eu não me recordo de muitos modelos. Mas na mesma lan house que eu ia, que tinha aquele Microsoft 1.1, tinha um monitor CRT de 19 polegadas. E naquela época era um monitor gigantesco, cara. Ainda mais que era caixotão, daquele tipo CRT. Eu lembro até hoje que ele era da LG e tinha, tipo, as laterais meio acinzentadas. Fora esse, eu também lembro daqueles primeiros monitores LCD. Que era com o formato 4x3, né. Aquele quadradão. Que até hoje tem gente que usa, cara, pra jogar CS, né. A galera da antiga. Inclusive até o pessoal que tem monitor 144 Hz. Eu vi aí, eu fui numa competição de CS. Galera, coloca no 800x600 e deixa na escala, cara. 4x3. Eu achei um absurdo. Mas tem gente que acostumou tanto a jogar CS naquele monitor quadradão. Que até hoje faz aí essa escala de resolução. E galera, basicamente é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido nostálgico, pelo menos. Deixa aí o likezão se você gostou do vídeo. Minhas redes sociais estão passando aqui embaixo também. Segue lá no Insta. E se eu, por acaso, esqueci de algum modelo, né. De periférico aí, que marcou a época pra vocês. Deixem nos comentários, falou? Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho